A gente não veio, veio, a gente veio pra fechar a noite do clube Vamos assistir com esse gelo, vai vendo o nosso AGP Vem lá, vamos ficar, vamos jogar o carro, vamos fazer uma gruta Vamos fazer barulho, vamos fechar a noite Eu não sei, eu não tenho nenhum pra fazer a noite E fechar a noite com o chão Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Fechou, fechando Vem, tem uma chão Vem, leva aquele tempo Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vem, chão, vim pra calmar a porta Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulho Vamos fazer barulhos Vem, vamos fazer barulho Vem, éEnt jąancesse Vem, vim, vim Isolha Vamos fazer barulho Isso Não, tá tudo nos livros tão aí, meu louco Tudo é culpa do cabelo Ontem todo mundo voou, não teve nada Hoje de manhã a galera voou, não teve nada Quebeu o meu É, cara, olha gente